A primeira informação do programa é com a nossa repórter Xero Amaral, que já está no ponto trazendo detalhamentos e informações sobre uma apreensão de 11 quilos do skank à super maconha, um trabalho realizado por policiais rodoviários federais em nossas rodovias. Xero Amaral, seja bem-vindo ao programa Rota Notícias. Boa tarde. Muito boa tarde, Rando Silva. Boa tarde a todos que estão sintonizados acompanhando a nossa programação. Então, olha, de antemão já quero parabenizar a PRF pelo excelente trabalho, mais uma vez prejuízo ao crime organizado, viu? A PRF em Rondônia estava realizando uma atividade de combate a esse crime e interceptou uma carga de skank que estava sendo transportada por um passageiro de 23 anos que viajava em um ônibus de Porto Velho sentido a Criciúma, em Santa Catarina. O fato, ele aconteceu na BR-364, em frente ao posto da PRF. Durante as entrevistas e a abordagem aos ocupantes que faziam parte deste ônibus, um dos passageiros afirmou que estava sendo transferido a trabalho para a cidade de Cuiabá. Questionado sobre a sua bagagem de mudança, ele apenas informou à Polícia Rodoviária Federal que só possuía uma mala com poucas roupas. Ao longo da conversa, então, com a polícia, o homem não conseguiu fornecer os documentos que comprovassem o vínculo empregatício e a transferência, além de apresentar também algumas contradições em algumas perguntas que eram muito simples da PRF. Diante de todas essas informações, a equipe continuou, então, com a abordagem e foi verificar a bagagem dele. Nesse momento, foram encontrados, então, 10 tabletes de substância maconha, conhecido como a Super Maconha. Ao total, 11 quilos da droga ilícita foram apreendidos e encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. O suspeito também foi conduzido à autoridade policial e, a partir de agora, ele seguirá à disposição do Poder Judiciário. Então, mais uma vez, parabéns à PRF pelo excelente trabalho e prejuízo aí, né, Rando Silva, ao crime organizado. Aí, um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Logrou êxito nesta apreensão aí de 11 quilos de maconha, a Super Maconha, como é conhecido, o Skank. E tem um desenho ali, qual o desenho ali, ô João? Esse desenho aí é do Simpson? É o Bart Simpson, né? É o filho atentado, né? E deixa aí, ó, com essa Super Maconha, mais atentado ainda. Ele colocou até uma identificação aí. Isso é uma identificação, né, do traficante, né? E aí, o homem agora vai responder o artigo 33, a lei 11.343, barra 06, ficando preso à disposição da Justiça. Fato este que aconteceu em nossas rodovias, mas a Polícia Rodoviária Federal está atuante nas abordagens, tirando de circulação, né, estas pessoas que não são bem-vindas para a sociedade, que estão transportando drogas, que são conhecidas como mulas, que na verdade não são proprietários da droga, na maioria das vezes recebem um valor para ganhar aí um dinheiro fácil, e aí ganham uma cadeia fácil, porque não vai entregar o poderoso chefão, não vai entregar o verdadeiro traficante, e aí responde por tráfico de drogas, porque o artigo 33 diz transportar, né, guardar, enfim, são várias situações que caracterizam aí o tráfico de drogas. Informações você conferindo aqui no seu programa Rota Notícias.